Rush Rush Rushers, sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado da colorização da nova arte do canal do Matheus Canella. Eu conheci pessoalmente o Canelinha na festa de aniversário do Polado com quem você deve saber. Eu fiz duas animações para o canal dele, algumas artes para os vídeos da série do Maciota Music. E lá eu conheci o Sr. Canella, que veio de capacete naquele dia, fatídico. Mas além de eu reconhecer ele, ele me reconheceu também, né? Tem gente que não sabe, mas o Matheus Canella manda muito bem nos desenhos. E por esse ser um assunto do interesse dele, ele acabou me conhecendo no YouTube também. Depois daquilo a gente ficou de fazer alguma coisa juntos. E graças também aos traços do maravilhoso Leonardo Amaral, o peixe aquático lá do canal Rabisco. E desde então a gente ficou de fazer alguma coisa juntos. E depois que a gente fez aquele videozinho maravilhoso junto com o Doug Lira e o Príncipe Vidani no episódio desastroso do Retardo Falado, eu e o peixe e ele reunimos aí para fazer essa arte nova do canal. Porque esses traços, como você muito bem já viu, é do Leonardo Amaral, o peixe aquático, o cara do canal Rabisco. E como eu já sou quase um profissional em colorir desenhos do peixe, isso daqui foi muito divertido e também, como sempre, um desafio. Mas nessa arte aqui, eu queria comentar com vocês algumas coisas que eu andei pensando recentemente e conversando muito com a galera do Discord, que são temas que estão muito frescos na minha cabeça. E eu quero comentar sobre o aspecto mais comercial, menos artístico e estudantil, sobre aquela parte do sucesso das nossas infinitas possibilidades artísticas. Você pode pensar no próprio Canela hoje como um exemplo de alguém que tem um canal robusto, quase um milhão de inscritos, mas que não é um youtuber gigantesco. E ainda assim, é incrível o espaço e as oportunidades que ele consegue agarrar por aí. Em especial, o trabalho muito divertido que ele faz hoje lá no canal Coisa Nossa do Guaraná Antártica, que tá apostando em deixar a galera que participa do conteúdo, vamos dizer assim, patrocinado, muito mais à vontade, né? Sem tentar fazer como outros fizeram antes de transicionar o youtuber de mídia. Eles estão mantendo aqui o que funciona aqui do jeito que já funciona aqui, né? Se você pega o Matheus Canella e coloca pra falar em 30 segundos alguma coisa no intervalo comercial da Globo, É legal? É legal. Mas ele certamente teria menos impacto, menos possibilidade do que ele tem fazendo uma série de vídeos dentro de um outro canal no YouTube. Porque o benefício, né? O valor que o Canella tem pra oferecer, acontece, eu acho, que muito melhor assim. Mais livre, com mais tempo, nesse formato que quem assiste ele também já tá acostumado. E o da hora é essa osmose, vamos dizer assim, que existe entre as duas marcas, né? Do Canella e do Guaraná, porque o carinho que a gente sente por ele acaba transferindo pra marca. E o contrário também acontece. Eu vejo a foto do Matheus e eu fico com sede. Mas o ponto tá aqui é justamente esse, né? Essa percepção de valor. Você precisa não só desenvolver o seu talento, mas é também que os outros percebam essas possibilidades. Aí que as oportunidades surgem. E eu acho que a publicidade brasileira tá começando a entender muito mais isso sobre o influenciador digital. Que o jogo tem que ser jogado do jeito que ele é aqui dentro da plataforma. Mas isso tudo tem uma relação com o mundo artístico-visual também. É que o fator unificante entre o desenho, o humor e tudo isso é o capitalismo. Mas antes de entrarmos nesse outro lado da história que tem a ver com você que quer trabalhar com arte e pintura, o moço Canella fez um videozinho pra vocês que seguem aqui o canal Brush Rush. Dá uma conferidinha. Que noite fantástica, hein? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Canella. Sejam muito bem-vindos ao meu palácio do humor. Eu vim aqui gravar um videozinho simples, mas de coração, que o Gui me pediu. Porque ele fez a nova arte do meu canal. Ele coloriu e ficou a coisa mais legal do mundo. O Gui é foda. Eu sofá há muito tempo. Já tinha tempo que eu tava enchendo o saco dele pra gente fazer alguma coisa juntos. E finalmente saiu. O desenho foi feito pelo Peixe Aquático, que é outro lunático do cacete. E espero que vocês gostem. Muito legal estar aqui. E a gente ainda vai fazer muita coisa junto, eu e o Gui. Jogo de celular. Ele só não sabe ainda, mas a gente ainda vai fazer. Um brinde a todos nós e aproveitem a vida. Lembrem-se de abraçar a vovó de vocês. E se ela faz bolinho de chuva, abraça duas vezes. Até mais! Droga, onde é que é a pedra pra dizer? Eu achei engraçado demais. Vamos ver o que vai acontecer ainda esse ano então, galera. Se pá, tem muita coisa legal vindo aí. Então, gente, a questão é como transformar as suas atividades criativas, sejam elas quais forem, né? 3D, pintura, desenho, textos humorísticos, música, em renda. Se o Matheus Canella consegue refinar, falar bobeira em uma requintada habilidade humorística que pode ser emprestada pra uma marca, pra ela conseguir também reconectar com as pessoas através do Matheus Canella, você também poderia pegar os seus traços e convertê-los em valor pra alguma audiência ou empresa. Acho que o primeiro passo, assim como diriam mons de budista, é que pra provar um novo chá, antes é preciso esvaziar a sua xícara. Você já ouviu esse negócio, eu acho. É aquele negócio de que, pra você imaginar novas possibilidades de como construir uma carreira com arte, você vai ter que se permitir abandonar algumas preconcepções que você já tem. Eu vejo que esse é um passo muito difícil pra muita gente que entra nessa brincadeira do desenho com um sonho em mente que pode não ser muito realista. E mesmo que seja possível, eu acho que falta estratégia pra chegar lá de verdade, né? Tem muita gente que já decidiu, mesmo sem conhecer o suficiente desse mundo, qual que é o caminho que ele quer fazer. E quando essa trajetória ainda curta parece que só leva pra frustração e derrota, a pessoa se vê sem outras possibilidades que não seja insistir no mesmo lugar. E de um lado fica a família, esperando que você seja responsável, comece a trazer renda, a sociedade de um outro, aguardando pra ver o seu estrondoso sucesso, em especial a sua própria consciência que já fica te cobrando mais do que não sei o quê. Então esvaziar a xícara aqui é você pensar, tá? Trabalhar com arte pode não ser o que eu imaginei no começo, mas quais são as outras possibilidades? Perseverança é importante, mas é preciso também flexibilidade, especialmente no começo, porque é muito mais provável que o seu primeiro emprego não seja o emprego dos sonhos, que não seja trabalhar na Pixar, não é mesmo? E acho que vale a pena destacar aqui que eu não tô falando sobre aprender a desenhar ou pintar, porque isso você vai ter que fazer mesmo. Me adivinhe só, né? Esse é só um dos obrigatórios passos dessa longa jornada. Mas não é sobre ser o melhor, é sobre se desenvolver o suficiente pra conseguir atender a um certo nível de exigência do mercado que você quer atuar. Querendo ou não, o mascote da padaria da esquina não precisa ter o mesmo nível de um personagem da Disney. Não que ele não possa, dá pra ter, mas é que o nível de exigência do dono da padaria não é o mesmo do diretor de arte da Disney e muito menos do público que vai consumir isso. Então, existe cliente pra cada ponto do seu desenvolvimento, mas também vai ter uma forma diferente de anunciar e precificar isso que você faz. E é por isso que não é suficiente se desenvolver numa habilidade criativa sem a compreensão do mundo que existe nos próximos estágios, né? O mundo do profissionalismo no desenho é o mundo do mercado, da demanda e da oferta, do tio Sam, do capitalismo, onde os sonhos não enchem barrigas nem bolsos. E no mercado, o que é vendido não é a arte, nem o desenho, nem as horas que você passa desenhando, nem os materiais que você utilizou, nem o computador, nem a energia elétrica. O que você vende é a utilidade do que você faz, é o benefício que aquilo apresenta. O seu desenho vale tanto quanto a solução que ele apresenta pra uma necessidade ou demanda que o seu cliente tem. Então, sobre aquelas questões de orçamento, de preço do meu desenho, da pintura, isso não é uma coisa tabelada, você não cobra por pixel pintado. Essa é uma relação que acontece num jogo de percepção do valor, desse benefício, do quão importante o trabalho parece pro cliente. E por isso que faz sentido que no mercado de commissions tenham preços menores do que o de imagens que serão utilizadas pra uso comercial, como a estampa de uma camiseta pra loja e uma arte dos dias de namorados, que é um presente que um cara vai dar pra menina. E também faz sentido que um trabalho único feito no papel uma vez, um sketch ali feito com nanquim, tenha mais valor que um print que vai ser reproduzido centenas de vezes. O valor de uma arte não tá nela em si, tá na percepção dela. Então você poderia ser um artista muito requisitado de commissions e você vai ter que ver até onde alguém iria pra entrar na frente dessa lista de espera. E tem uma galera fazendo preço de logo de empresa grande numa arte que é pra uso pessoal. Isso é muito doido, mas acontece. E isso revela que o mecanismo por trás da venda de arte, de desenho, de coisa, não é sobre os produtos em si, mas é sobre a percepção do valor desse benefício. Então, Gui, qual que é o preço que eu ponho no meu deusinho? Você põe o preço que alguém topar pagar. E se você for esperto, você vai tentar fazer com que esse preço seja o mais alto possível, mas ainda assim dentro do atingível que alguém pode pagar. Muita gente erra nesse mercado de commission tentando jogar o preço lá embaixo, mas o que você tem que aumentar é a percepção do valor do seu trabalho e não reduzir o preço do seu produto. E acho que é com essa consciência de que o que tá acontecendo é um jogo meio que de convencimento que você precisa construir o material mais importante que um artista tem pra comprovar ser um bom fornecedor de soluções para os problemas dos seus clientes que precisam de solução. E é com essa consciência de que o valor do seu produto é algo que você convence uma pessoa do quanto custa que você precisa construir um material mais importante pra sua comprovação de que é um bom fornecedor de soluções para os problemas que os seus clientes precisam resolver. É o que vai te dar aquele argumento na hora de manter e fechar um valor praquilo que você faz. É o seu portfólio. Tal qual um catálogo da Avon, o seu portfólio tem que ser uma série de coisas que possam interessar a possíveis compradores pela utilidade, aplicabilidade, qualidade... Guilherme, como assim, Guilherme? Pode ser que aquele retrato de um personagem original seu não seja a melhor peça pro seu portfólio. que aquele rascunho do Naruto também não seja a melhor maneira de conquistar um cliente que tá buscando a produção de personagens originais pro livro dele, sei lá. Tudo bem que você consegue mostrar o nível do seu desenho ali nessas artes, mas o portfólio não é só uma série de demonstrações de capacidade artística. Isso é o mínimo que ele tem que fazer. É mostrar que você desenha bem. O portfólio também é um repertório das soluções que você, como artista, consegue prover. E que solução redesenhar de forma idêntica um personagem do Naruto apresenta? A quem isso pode interessar? Ah, Guilherme, mas um desenho muito bem feito de um Naruto chama muito a atenção. E aí eu vou ter vários clientes, não é? Bom, a questão é quem é esse público. Esse público é o que vai te comprar alguma coisa? É ele mesmo? Se for, tudo bem. Mas e se não for? Porque muita gente ainda confunde atenção online com empregabilidade em arte. Elas não são a mesma coisa. Existem ali momentos onde as duas se encontram. Onde o número de seguidores, lógico, te faz alavancar uma nova oportunidade. Mas essa não é a única forma. Na verdade, é uma das menores e mais concorridas, mas é uma das mais visíveis. Então, eu acho que muita gente acaba imaginando que o único jeito de fazer arte é sendo muito famoso na internet. E é aí que o chá tem que ser derramado pra você conseguir beber alguma outra fonte. Pensar em outras formas de trabalhar com arte significa querer atender outras necessidades de outros clientes. E o portfólio, pra isso, não pode ser só um amontoado de coisas que eu terminei, né? De desenhos que eu consegui finalizar. Cada peça ali tem que ter uma intenção. Quando alguém vê isso, tem que fazer uma certa cadeia acontecer do outro lado. Apresentar uma capacidade, uma solução. E uma das melhores maneiras de você fazer isso é pensando em projetos e produtos reais dentro do segmento que você quer ter um trabalho encomendado. É uma capa de livro infantil? Design de personagem pra jogos mobiles? Cartas pra jogos de tabuleiro? Pôsteres pra brandas undergrounds? Logotipos pra times de e-sports? Ilustrações publicitárias com um toque retrô? Artes conceituais pra cenários de animação? Designs de armas e acessórios pra jogos AAA? Entendeu? Há um monte de caminhos, mercados e pessoas que podem estar procurando esse tipo de trabalho pra ser feito. Você tem que pensar neles também. E apresentar a sua capacidade de resolver cada uma dessas tretas. Ser um descascador profissional de abacaxis artísticos. E muita gente não pesquisou sobre essas possíveis oportunidades. Quais são exatamente os trabalhos que são feitos? Fora aprender a desenhar. Dá uma pesquisada nisso. Esse mercado de artes é múltiplo e crescente. E tem um monte de lugares que você pode produzir coisas. Eu comecei também, por exemplo, produzindo ilustrações pra e-books. Eu fui num outro momento fazendo logos e personagem. E num outro ponto eu tava fazendo arte conceitual de personagem 2D que iam virar mascotes em 3D. Até depois eu converter um pouquinho disso pra produzir essa parte de ensino e cursos online. Eu também mexi com estampa e também tô me metendo no mundo dos games. Mas eu acho que é interessante você pensar mesmo nesses mercados. A não ser que você tenha 11 anos de idade. Aí deixa quieto, vai se divertir. Aprende a desenhar o Naruto pelo prazer de desenhar o Naruto. Porque foi assim que eu comecei. Porque você tem que aprender a gostar desse negócio. Senão não adianta nada os mercados, os negócios, não sei o que. Mas vamos ver como ficou esse trabalho então. E essa é a nossa colorização da nova capa do canal do Matheus Canella com os traços de Leonardo Amaral. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão aqui, pessoal. Eu quero muito expandir nesse tema porque, como você viu, ele é longo, tem muita coisa pra ser dita. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu fiz um formuláriozinho aqui que você pode deixar o seu e-mail. Porque quando eu tiver mais novidade, eu mando um recadinho pra você. Tá aqui na descrição, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! A gente se vê no próximo. A gente se vê no próximo. A gente se vê no próximo.